E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordeus Mobile, né? Então, eu tô gravando de novo esse vídeo porque eu tava fazendo aquele do desafio limitado Aí o jogo entrou em manutenção, né? Então acabei ganhando esses itens aqui E mais outros itens aqui por causa dessa manutenção, ok? Então, vamos lá, vou ter que falar tudo de novo Então, desafio de número 3, desafio limitado Então, aqui é o seguinte, tá? A combinação é sempre um tanque, um healing e depois você pode variar com algum atirador ou algum inimigo Que tipo, vai lá pra chamar a atenção do inimigo, tá? Então pode ser esse aqui, ou é bem variado, tá? Pelo que eu tenho acompanhado, não existe um padrão, né? Então eles trocam esses dois Eu vi outras combinações com isso aqui Com incineradora e rainha das neves Eu vi outros em que trocou, né? Colocou a cavaleiro rosa Colocou... cadê? Esse aqui E a prima dona, né? Então tem outro que eu vi que colocou... A invés desse aqui, colocou o Homem da Palavra pra tancar, cadê? Colocou um atirador que pode ser um rainha das neves ou pode ser incineradora O que mais que eu vi? Eu vi outros que colocou... Tirei esse aqui, coloca a perseguidora Coloca a Aralto da Luz E outra combinação Trocou a perseguidora por isso aqui Então você vai ter que ficar trocando toda hora assim, né? Porque o jogo assim Se uma combinação ficar muito manjada O jogo vai te sacanear Ele dificulta, né? Então eu vou tentar essa combinação Vamos ver como é que dá Nossa, ele tava quase conseguindo E aí o jogo, tipo, travou, né? Ai, carapos Vamos, vamos, prima dona, vamos, prima dona Isso Nossa Então o primeiro desafio foi De boas Para eles chegarem perto e eu solto Esse aqui Nossa Apoio especial cheio Onde que usar, prima dona Ah, carapos Bom, beleza Então vamos Solta esse aqui E depois Esse aqui Ai, car... Oh, car... Que droga Morreu o Aralto da Luz Ferrou, ferrou, ferrou Ai, carapos Ih, acho que já era Nossa, matou Eu não tava conseguindo soltar o especial Vou tentar Vou tentar De novo Cara, eu não tô afim de Gravar outro vídeo de novo Morreu Meu, como é que no primeiro estágio Ele já morre, cara Eu não entendo Meio Eu não entendo Eu não entendo Descaribe Ele já morreu Apenas morrer! Apenas morrer! Apenas morrer! Apenas morrer! Apenas morrer! Não, não é! Apenas morrer! Apenas morrer! Dava para conseguir, faltava pouco. Ah, mano, esse matador de demônio... Quer saber? Vou trocar. Vou trocar. Eu vou trocar. Esse cara é muito fraco, mano. Eu vou colocar essa combinação e esse aqui. Eu vou colocar essa combinação. Cavaleiro, Roda, Prima, Dona e Perseguidora. O que é isso? Dreamer, você não pode escapar da justiça! O cara chega perto. Esse aqui. Ai, caracos! O Kurokos! Belezinha. Espero eles chegarem perto. Aí eu soltei. Esse aqui. Esse aqui. Eu vou ter que matar um herói, cara. Vou matar o sapossauro. Matar esse sapossauro. Eu vou ter que matar o sapossauro. Eu vou matar o sapossauro. Isso. Oh, foi. Foi, foi. É. Cavaleiro Rosa, Perseguidora e Prima Dona. Tá? Então... É. Eu acabei customizando minha própria combinação. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike. Comenta e compartilha. E se inscreva no canal. Valeu!